Tudo games. O jogo que você procura está aqui. Você vai... Nunca se sabe o que vem dessas coisas. Ei, nada mal. Abre! Esta loja não se responsabiliza com sorte. Eu vou vencer mesmo assim. Tenho certeza que você vai aguentar isso? Aqui está. Todas as vendas são definitivas. Barato pela metade do preço. Receios? Faça o que for preciso. Vejo muitos desses. Se veio para comprar... Abre! Ora, veja só você. Aprendendo a usar acessórios. Vejamos o que temos. É bom eu ouvir dizer que você está tratando isso com devido respeito. É isso aí. Vamos lá. Tem certeza que você vai aguentar isso? Vejamos o que temos. Aham. Aham. Foi aí que isso foi parar. Está com sorte? Eu vou vencer mesmo assim. Você devia aprender a blefar melhor. Já percebi o quanto você quer isso. Aqui está. Todas as vendas são definitivas. Eu devia pedir uma porcentagem maior. Isso é uma parada descolada bem aí. Nunca se sabe o que vem nessas coisas. É isso aí. Vamos lá. Uau. Essa...